Sabor, comodidade e inovações do Floresta Café Gourmet Automec. Enquanto você procura o seu carro ideal, o Aguarda Revisão, um aconchegante espaço com delícias demais. Olá, sou Eduardo, proprietário do Floresta Café Automec. Nós viemos com uma proposta nova para dentro das concessionárias do Grupo Automec, que é trazer uma cafeteria por completo dentro das concessionárias. Nós temos aqui a parceria com Floresta e nós fazemos com que esse lugar seja um lugar descontraído, onde o nosso cliente, além de adquirir o veículo com ótimas condições, também tem um local onde ele pode desfrutar de comidas maravilhosas, bebidas, enfim. É um lugar bem atraente e aconchegante. Eu vou te apresentar o novo lanche do Floresta Automec, que é um lanche de polit pork, que é uma carne de porco defumada, que vem com queijo bem crocante também, que é feito no maçari, com rúcula e o molho especial da casa. Facilita bastante, porque até você escolher o seu veículo, até você decidir, estar conhecendo. A gente vem aqui, tem o conforto, a comodidade, às vezes a gente aproveita para vir no horário de almoço, então eu acho bem bacana. Floresta Café trabalha com o Café Constantino, que é um dos melhores cafés hoje reconhecido por vários baristas. Ele é 100% arábica da Fazenda Hipomeia, Café Constantino. A gente vem aqui, tem o conforto, a comodidade, que é um dos melhores cafés hoje reconhecido por vários baristas. A gente vem aqui, tem o conforto, que é um dos melhores cafés hoje reconhecido por vários baristas. A gente vem aqui, tem o conforto, 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 Obrigado.